Olá, paz seja convosco, seja bem-vindos ao canal Quadrangular Oficial, isso mesmo, nosso canal oficial. Tem tanto conteúdo gostoso sendo compartilhado aqui na Quadrangular Oficial e se você não segue, já segue a gente aqui, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser bênção pra tua vida e hoje nós estamos reunidas aqui por um propósito muito especial, que é compartilhar com você sobre os nossos materiais infantis, isso mesmo, nossos materiais kids. A nossa igreja é uma igreja que pensa na nova geração, isso é muito especial. Então eu já deixo aqui também um abraço do nosso presidente nacional, pastor Mari de Oliveira, e a sua esposa, pastora Bianca de Oliveira, que tem investido no Ministério Infantil, no trabalho com as crianças e naquilo que o senhor tem preparado pra nova geração. Então tem sido muito especial, fica com a gente porque hoje você vai conhecer alguns materiais extraordinários para o trabalho com a nova geração. Oi pessoal, paz seja convosco. A gente tá aqui hoje mostrando materiais do kids de duas secretarias, a nossa Secretaria Nacional de Missões e a nossa Secretaria Nacional de Educação, que são representados pelo pastor Erivelto Tavares e pela pastora Paula. Isso mesmo. E, aproveitando o gancho, pessoal, quero mostrar pra vocês os primeiros materiais aqui. Nós temos em mãos o I de Crianças, então tem o caderno do Evangelista e o caderno do Líder. É possível da gente analisar aqui que dentro do curso ele tem todo um cronograma pra ser seguido. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo, uma duração, um local, um horário. Então ele é um curso totalmente estruturado pra vocês realizarem ali dentro da igreja de vocês. Ele tem como objetivo transmitir, né, pra que as crianças possam transmitir Jesus através da vida deles pros seus pais, pros seus amigos, pras pessoas ali que estão próximos de vocês dentro das suas escolas, nas ruas e tudo mais. Ele tem um alvo bem amplo, ou seja, familiares, amigos, todo mundo que esteja ali próximo. E a sua duração é de 12 semanas, ou seja, 4 meses. Então vai ter um tempo bem legal pra você trabalhar com as crianças ali uma vez por semana, instruindo elas a como falar de Jesus pros demais. Que legal. Ô, Fran, e o material ele vem todo explicativo. Desde o começo da programação até o final da programação, é isso? Isso, desde o começo até o final. E ao final ele tem ali uma formatura que você pode fazer ali com seus alunos, entregando pra eles um certificado que é algo bem diferente, algo que vai instigar a eles a continuar pregando e falando de missões pros seus amigos e pra todos que estão próximos deles. E esse material vale apenas pras crianças que já são evangelizadas, crianças que são pertencentes a uma igreja, ou ele também alcança aí as crianças que ainda não conhecem a Jesus, Fran? Boa pergunta. Sim, esse programa aqui, o I de Missões pra Crianças, ele é totalmente voltado para crianças comprometidas com Cristo. Crianças cristãs e que conhecem da palavra de Deus. Que legal. Eles precisam transpassar aquilo que eles vivem. Que legal, que especial. E é tão legal a gente saber que as crianças ainda estão pequenas, né? Sim. Elas podem conhecer Jesus e se apaixonar pelo evangelho. E comigo foi assim, eu conheci Jesus ainda pequena, me apaixonei por missões pequenas. Então, uma criança pequena ainda, ela pode ter experiências missionárias. Sim, que legal. Sim, sim, é muito legal. E o bom também é que ela pode desenvolver isso em casa. É verdade. O curso, ela pode desenvolver o que ela aprendeu em casa. E aproveitando o gancho na nossa Secretaria Geral de Educação, nós temos essa revista Pais e Filhos, que você pode trabalhar na sua casa também com o seu filho, que conta as histórias bíblicas, dá pra você colorir as imagens com o seu filho. E tem esse, tem de idades menores, inferiores também, que você pode trabalhar desde o pequenininho. Ah, ele é dividido todo por idade? Por idade também. Que legal. Desde o pequenininho você pode já trabalhar com o seu filho, a partir de casa já, as histórias bíblicas. Uau! E aí é o pai ensinando a criança os caminhos dos princípios da palavra. Sim. E os roteiros são semanais, Gabi? Não, esses daqui não. Esse daqui você pode fazer conforme você consegue, conforme a criança também vai querendo fazer. Então, não precisa seguir um roteiro semanal. Que legal, que especial. E aproveitando, né? Porque eu acho que a gente está falando de tantos materiais especiais, a gente tem que compartilhar sobre esse material também incrível da Secretaria de Educação, que é o Cultos Infantis. E nós entendemos, né? E a nossa igreja tem falado tanto sobre isso, sobre a importância da criança ser ministrada, de ter um espaço específico para a criança, da criança receber também ali a palavra de Deus direcionada numa linguagem específica para ela, né? Então, as nossas crianças, elas têm esse tempo, elas são ministradas e a nossa igreja tem pensado nisso também. Então, através dos cultos infantis, as nossas crianças, elas recebem ali um tempo de culto direcionado a elas. Olha que especial. Então, enquanto os pais, né? A igreja está tendo o culto oficial da igreja no seu espaço oficial, as crianças no espaço oficial das crianças, elas são ministradas através do culto infantil. E é tão legal porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas elas vão lá só para ler uma historinha? É só uma programaçãozinha? Não, não é nadazinho, né? As crianças, elas vão receber na íntegra todo o conteúdo que elas merecem. Então, louvor, a palavra, o teatro, as aplicações, todas tematizadas. E sabe o que é mais legal desse conteúdo, desse material? É que ele é dividido por estações. Ou seja, estação vermelha, estação amarela, estação azul, estação roxa. As estações são correspondentes, né? Às doutrinas da nossa igreja. Então, é muito legal porque a criança, ela vai ser disciplinada, ela vai receber informações acerca da palavra, mas também ela vai conhecendo a essência da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, é muito especial porque, um exemplo aqui, ó. Abrindo com vocês, opa. Abrindo com vocês, eu estou aqui na estação roxa. Nesse estudo em especial, a criança aqui, ela vai receber informação sobre a volta de Jesus. Então, o tema central é a volta de Jesus. Qual que é o tema específico? É aquilo que a criança precisa fazer, então, para apressar a vinda de Jesus. Como ela deve se preparar para aguardar Jesus. As dicas de louvor. Ou seja, a criança, ela vai receber também as músicas específicas que vão condizer com o tema que tem sido trabalhado naquele dia em especial. E todas essas mídias, tudo aquilo que instrui aqui, vem um CD separado para que a criança, para que o líder, né, consiga adquirir todas as mídias e os conteúdos para, então, informatizar as crianças aí e elas serem ministradas. E olha que legal, aqui no finalzinho, vem as ilustrações bíblicas. Ou seja, a criança, a gente sabe que a criança, ela é muito visual, né? Então, o pastor, o líder que vai ministrar essas crianças, ele vai poder contar a história, contando com ilustrações bíblicas também. Então, muito especial. O material, ele é muito completo. E ele está totalmente disponível na Secretaria de Educação. Isso é muito importante, pastora Miriam, porque a base da criança é a palavra de Deus. Se nós instruirmos as crianças lá de pequenininho, quando eles crescerem, jamais eles vão se esquecer daquela palavra que foi ensinada quando eles eram pequenos. É, realmente a criança se sente especial, porque é totalmente focado nela desde o começo. E Miriam, se eu te perguntar uma coisa, tem algum dia que a criança pode participar junto com os pais do curso? Sim, isso é muito legal, Gabi. Porque, além de tudo, na programação, uma vez ao mês, as crianças participam junto com os adultos da programação oficial dos adultos, do culto dos adultos, né? Então, ali no culto dos adultos, elas podem fazer uma apresentação, uma dança, ler um versículo, enfim, algo conduzente ao tema também que elas estão trabalhando naquele tempo. Então, as crianças vão ter esse contato também com a igreja, com a família, com os pastores. Então, isso é muito importante. E tudo isso está descrito, bem instruído, aqui no manual do culto infantil. Então, vai ser especial para você, com certeza. Olha, isso é bem importante. A minha experiência quando criança, eu amava participar do culto dos adultos ali, apresentando um teatro, fazendo alguma coisa diferente para mostrar para eles tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro da sala ali no culto Kids. Isso é bem importante e é de grande valia nas igrejas. Uau, que legal. Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui mais sobre alguns materiais aqui da SGM, nós temos aqui o GP Kids. É um material bem legal, bem estruturado. E esse é para evangelização fora da igreja. Mas como que vai ser realizada essa evangelização ali fora da igreja? Esse projeto, ele tem tudo explicadinho aqui dentro do caderno. Então, é algo que você não vai ficar perdido. É algo que você vai conseguir ali se manter ali durante esses dias, aprendendo como vai ser feito, como trabalhar com as crianças. Tem um manual muito bem elaborado. E aqui tem todos os objetivos. Então, o maior objetivo é a gente pregar a palavra de Deus às crianças que não conhecem. E onde que vai ser feito? Você pode fazer um pequeno grupo dentro da sua casa e convidar os amiguinhos dos seus filhos ali da rua para estar ensinando para eles ali dentro de casa. Ou pode fazer diferente, ir no lar de uma dessas crianças e colocar todos os seus primos, os seus pais ali juntos com eles e fazer esse trabalho todinho ali em conjunto com eles. Então, é algo bem legal, tudo programado também. E pode ser feito na rua. Faz aquele grupo com as crianças ali, com cerca de 10, 15 crianças, que vai ser o que você vai conseguir dar ouvido ali, conseguir escutar e tudo mais. E fazer ali um momento de louvor, um momento de brincadeira, de descontração, de demonstrar realmente que é legal a gente estar na presença de Deus. É legal a gente ouvir sobre Deus, sobre Jesus e aprender sobre eles. Porque o mundo nos ensina diversas coisas. Mas nós temos que aprender que o Senhor é quem nos ensina os caminhos corretos ao qual nós devemos caminhar. E esse projeto do GP Kids é muito importante por conta disso. E dentro dele, nós temos 50 atividades que nós podemos fazer com as crianças. Ou seja, são 50 dias, 50 reuniões fervorosas para que eles possam aprender sobre Jesus. E fora que existem diversos volumes também, né? Sim, tem diversos volumes. Esse daqui é o primeiro. Nós temos aqui o 3 e o 2 não veio. E temos também esse DVD. Ele é vendido à parte, mas é bem baratinho. E é super legal porque dentro dele contém imagens, contém músicas, brincadeiras, que dá para a gente colocar nesse período de reunião ali com as crianças, para demonstrar para eles, além do falar, o visual também. Que legal, que especial. O Fran, como é que funciona esses roteiros? O que a criança aprende nesses pequenos roteiros? Porque, na verdade, são pequenos encontros ali de em torno de 30 a 40 minutos, né? É verdade. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para vocês. Esse daqui é o encontro de número 40. Então, quando a gente dá início ali no projeto com as crianças, nós já iniciamos com uma brincadeira para eles entrarem bem descontraídos, se soltarem ali, eles falarem um pouco mais, porque a criança costuma ser bem tímida no começo. Mas, a partir do momento que você deu a linha, eles começam a falar e vai embora. Depois desse momento das brincadeiras, nós entramos com os louvores. E aí, ensinamos eles músicas voltadas para o Senhor Jesus. E dentro do DVD aqui nós temos, e na apostila nós também temos as músicas descritas. Então, se a gente não comprar o DVD, não tem problema que na apostila nós também temos. Temos as dinâmicas. Então, cada administração tem a sua dinâmica. Então, a gente consegue seguir um cronogama bem legal. As dinâmicas seriam tipo as brincadeiras. Isso, são umas brincadeiras que eles interagem junto com a gente. Tem a ver com o tema também. Tem a ver com o tema. Bem diferente. Legal. A hora de falar com Deus é quando nós instruímos a eles como orar, como falar com Deus, como que pode ser essa conversa entre Ele e Deus. Colocar Deus como um pai, como um amigo ali com Ele, para que Ele possa falar tudo o que Ele sente, tudo o que Ele está pensando, os seus sonhos, os seus desejos, tudo. Tudo aquilo ali que Ele quer falar, Ele coloca nesse momento aqui do falar com Deus. E a hora da novidade. A hora da novidade é algo diferente. Então, Ele pode trazer um convidado especial, pode trazer uma pessoa que vai fazer alguma coisa diferente. Legal. Ou montar uma estrutura totalmente diferente ali no final para demonstrar para eles a finalização desse dia ali e deixar com que eles vão pensando durante a semana como que foi essa administração e vai trabalhando ali na mente deles durante o longo da semana. Que legal. E aproveitando e falando de evangelização, esse projeto aqui é um projeto muito especial, que eu também sou apaixonada por aquilo que é possível fazer através desse projeto. A Fran falou do GP Kids, que é um projeto semanal de grupos pequenos. E esse daqui é o projeto Sementinha. O Sementinha nada mais é do que o próprio nome diz. Cultivar na criança aquela sementinha, aquele desejo de conhecer a palavra de Deus, de caminhar nos princípios do Senhor, de entender sobre a importância de valores e se destinar a viver isso com Jesus, uma vida com Jesus. Conhecer ali no Beabá, no básico, os princípios da palavra do Senhor. E o Sementinha, nesse em especial, são seis roteiros. Seis roteiros exclusivos de evangelização, que podem ser feitos em datas comemorativas, podem ser feitos em feriados, em dias que você consiga, junto do teu grupo, disponibilidade para então reunir um grupo de crianças que ainda não conhecem a Jesus e então evangelizá-las pelos princípios da palavra. Por exemplo, aqui nós temos a tarde evangelística com crianças, que é o tema Seguindo as Suas Pegadas. Ou seja, é uma tarde com as crianças que você vai instruir elas nesse tema, Seguindo as Pegadas de Jesus. Então, através de brincadeiras, de dança, de histórias, de teatro, essas crianças, elas são ensinadas a palavra de Deus. Tudo roteirizado, desde a abertura até o encerramento, com uma dinâmica muito atrativa, muito divertida. Além de tudo, tem um CD que é disponibilizado com as ilustrações, com a decoração, o material impresso, também de convite, que você vai conseguir imprimir para distribuir na tua vizinhança, na comunidade, para que as crianças venham e participem. Além de tudo, o programa Sementinha, ele dá para nós ações e métodos evangelísticos para alcançar as crianças. Então, se você está aí na tua igreja local e você não sabe como chegar até as crianças, como então fazer com que Jesus chegue até essas crianças, através do projeto Sementinha, você consegue de uma maneira atrativa, lúdica, animada, recreativa, alcançar as crianças para que elas sejam totalmente evangelizadas aí num processo de encontro com Jesus. Então, é muito especial e, em especial, olha só, aqui nesse daqui que eu estou segurando, é o Sementinha, temos o Seguindo Suas Pegadas, Um Amigo Bate a Porta, Jesus, o Bom Pastor, Sujeira Tô Fora, muito legal esse, porque ele pode ser feito em parceria com o Projeto Lucas. Isso mesmo. especial para quando o Projeto Lucas estiver em uma comunidade. Então, se você aí na tua igreja vai receber o ônibus do Projeto Lucas, que vai ter atendimentos odontológicos, de saúde para a população, em parceria você pode fazer a TEC, a Tarde Evangelística com Crianças, na temática Sujeira Tô Fora, para que a criança aprenda sobre a importância da higiene, da saúde, enfim, é muito especial. Então, vale a pena adquirir, lembrando que é o material da Secretaria Geral de Missões e está disponível a todos. Olha, é bem importante mesmo, viu Miriam? Esse é um tipo de trabalho que surte muito efeito. Muitas crianças são conquistadas, são atraídas pelo Espírito Santo, para Jesus Cristo, através dessas tardes evangelísticas. É algo surpreendente, é algo muito lúdico, e que muitos, até os adultos mesmo, eles ficam bobos quando veem os teatros, a contação de histórias, todo aquele momento ali acontecendo, eles ficam bobos, sem entender o porquê que nós estamos realmente fazendo aquilo ali. Mas nós só estamos levando a palavra do Senhor às crianças e demonstrando, através de materiais muito importantes, que a SGM, que a Secretaria de Educação formulou, e algo que realmente é que está servindo para o crescimento infantil. E é legal porque as crianças, elas participam, elas vêm. E o legal também é que realmente é uma sementinha, né? A criança nunca mais vai esquecer dessas tardes. E a gente já teve experiências de ir num lugar, até isso que você falou, de ir num lugar, fazer a tarde evangelística com as crianças, e depois de dias, meses, até a criança nos vem em algum lugar e fala assim, uau, você estava lá, você fez aquele teatro, você é aquela pessoa do teatro, eu lembro da história. Então é uma sementinha que é plantada no coração da criança, de uma forma recreativa, lúdica, e vale muito a pena, né, Gabi? Nossa, com certeza. E aí planta no coração dela, e ela conta para um amiguinho que também vai plantando, e vai plantando, e a semente já vai plantando. E muitas crianças. E, gente, de verdade, digo e repito, elas nunca vão esquecer disso. Nunca. E falando nas crianças, nós temos a nossa revista bíblica, que você pode usar na sua escola dominical. Esse daqui é o Guardião da Palavra. Ele é por faixa etária, ele tem nas quatro cores também, e nesse específico, que é o roxo, a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento, e são 13 lições, que você pode ir trabalhando aí durante 13 semanas, com as suas crianças. E, gente, muito divertido, tem muitas atividades aqui dentro, tem como exercícios de memorização, para a criança realmente entender o que aconteceu no dia, para a criança não esquecer. Tem as perguntas, tem caça-palavras, que você pode fazer com a criança. E a gente também encontra esse material na Secretaria de Educação, nas quatro cores, e por faixa etária. Que legal. E esse material, ele é aplicável pelo líder, junto com a criança. Isso. Os dois fazem juntos. E os dois fazem juntos. O roteirinho, que legal. E aí tem o manual do líder, e o manual da criança. Isso. Os dois recebem o material separado. Sim. Para a aplicação. Isso. Que legal, Gabi. E, para a gente finalizar aqui, é muito especial a gente também falar da importância da criança estar em atividade, da gente planejar, né, para que a criança, ela desenvolva também as suas habilidades, né, relacionamento, que é algo muito importante hoje, né, que a tecnologia tem tirado um pouquinho. Então, a Secretaria Geral de Missões pensou nisso, desenvolvendo aí o álbum de figurinhas Amai Infantil. Em um outro momento, nós vamos falar sobre o Amai, que é um projeto também para as crianças, né, o Amai Infantil. Nós vamos falar sobre ele. Você vai ter a oportunidade de conhecer a importância da oração para os pequenos. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o álbum de figurinhas aí do Amai Infantil, que é muito especial. Eu tenho certeza que você já teve um álbum de figurinhas na sua vida da Copa, do seu time favorito, da Chiquititas, eu sei. Algum álbum de figurinha você já teve. E, em especial, esse álbum de figurinha é um álbum para despertar nas crianças a necessidade, o amor, a paixão por missões. Para que a criança, ela, desde pequenininha, ela comece, então, a gerar no coração dela a necessidade, a importância de ser um intercessor em missões. Então, olha que legal, olha que completo o álbum. Vem aqui com as ilustrações, as figurinhas já vem para eles irem preenchendo. Então, conforme eles vão preenchendo, eles vão conhecendo também sobre campos, sobre povos, sobre nações, culturas. Enfim, é um grande aprendizado esse material. É muito legal, muito atrativo. E eu tenho certeza que as crianças vão se apaixonar, porque eu estou apaixonada nesse material, gente. Eu amo álbum de figurinhas, amo. Não estou querendo levar isso para mim, mas super colar lá. Eu acho muito legal. Então, você imagine, mais legal ainda do que colar, jogadores de futebol, é colar a palavra de Deus, é colar os ensinamentos, a cultura, ensinar as crianças a ter uma vida de oração por aqueles que precisam da palavra de Jesus. E o mais legal desse Amai que você mostrou aqui do álbum de figurinhas é que ele tem fundamento. Aqui dentro do álbum, ele vem falando um pouquinho a respeito de cada uma das figurinhas que você vai colar e você ainda consegue instruir a criança sobre o que orar, sobre o que ela pode falar com Deus ali naquele momento. Os motivos de oração. Cada um tem o seu motivo de oração. É bem interessante. Aqui, por exemplo, figurinha 21, sua casa já ficou sem energia elétrica? Roraima é um lugar muito bonito, mas às vezes fica sem luz. Isso é muito ruim, porque sem luz não dá para estudar, trabalhar ou usar o celular. Olha que legal, curiosidade sobre a região. E a 21 é uma velinha identificando a luz, que ali, no caso, falou se ficar sem luz, o que pode acontecer? E o 21 que eles vão colar lá na lacuna é uma vela. Que legal, olha que especial. E está disponível para você, para toda a sua família, para as suas crianças, todos esses materiais estão disponíveis, né? Então, se você se interessou por algum deles, lembra de entrar no nosso site oficial, da Quadrangular, da Secretaria Nacional de Missões e da Secretaria Nacional de Educação também, para que você adquira os nossos materiais, né? Eles também têm entrega, frete, vai chegar aí para você, vai abençoar o teu estado, tua família, tua casa. Eu tenho certeza que aqui só estão alguns dos materiais infantis. Então, lembrando que logo teremos a parte 2 desse vídeo, né? que vamos disponibilizar para você com conteúdos aí do trabalho infantil também, de outras ferramentas disponíveis para você e para a tua igreja. Ah, e se ficou alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários para que em breve a gente possa estar te ajudando e respondendo a todas elas. Um abraço! Deus abençoe! Tchau, gente! Deus abençoe! Tchau, tchau!